Agora, o Valentim, essa situação que acontece no Flamengo agora, Pedro, que você tá falando aqui, a gente levou soco na cara, tá insatisfeito, aí é a informação que eu tenho também que ele quer sair. Ele quer sair, essa é a informação que eu tenho, mas ele sabe que é difícil. Você já viu coisa semelhante? É normal pra um treinador ter essa situação de jogador ficar puto quando não joga? Não tô falando que soco na cara é normal. Mas essa situação do jogador bambambando o time, ficar puto, você já viveu muito isso? Todo treinador vive isso? Eu já vivi mais isso como jogador, na minha época, de insatisfação de alguns jogadores. Eu até tive um problema com o Mário Beretta, que depois fiquei amigo, até fiz estágio com ele na Itália, na época ele me treinou no Cielo. Quantos pau fecha em coletivo? Exatamente, agora sim. Pegado, rachão, carrinho. Eu gosto de falar com muito cuidado, porque a gente não tá lá dentro, a gente não sabe. Agora, primeiro que se teve uma indisciplina de um jogador não querer aquecer, é uma coisa grave também, porque tá faltando com respeito, com o time, amanhã se o seu treinador precisar. Agora, chegar via de fato de um soco, sem ter a partir de uma agressão, mesmo que depois eu não sei ali verbal o que aconteceu, eu acho muito grave, né, cara? Porque pra acontecer alguma coisa dessas tem que ser uma, sabe? Talvez ser arrastado no treinamento, alguma coisa. Alguma coisa, isso que eu tô falando, a gente fica muito longe, sabe? Mas é normal, jogador puto que não tá jogando? Não, é o que eu tô falando, de um tempo pra cá, eu acho que o perfil dos atletas até mudou muito. Dessa insatisfação, jogadores... Antigamente tinha jogadores mais polêmicos em relação a isso. Você acha que o jogador lida melhor? Eu acho que lida. Antigamente tinha mais jogadores difíceis de entender uma reserva, uma substituição. Por exemplo, eu tive uma... Na final do Carioca, eu tiro o Léo Valencia e o Brenner, que eles ficaram super insatisfeitos. O Léo Valencia até faz alguns gestos, eu vou no ouvido dele, isso tudo filmado, tem, é tudo, tá tudo lá. Eu vou no ouvido dele, ser o egoísta do caramba... Do caralho. Do caralho mesmo, e a gente conversa dando vestiário. Foi tudo resolvido. Assim, essa insatisfação dentro de um limite, ela tem. Eu fui atleta também, eu falei agora, já briguei de bate-boca com o Mário Bereta. O Gustavo também é o amigo aqui, ele já teve umas confusãozinhas também que ele gostava. Mas assim, tudo, tudo de um certo nível. Agora, quando sai pra porrada, alguma coisa ficou mais grave. Eu vejo dessa forma, que não precisa. Ou, senão, você vai e tem que saber que você vai pagar um preço por isso. A informação que se tem, que eu tenho, inclusive, é que o Pedro tá puto que não tá jogando. Que tá jogando pouco. E aí acontece uma situação dessa. Você acha que vai ser fácil pro Flamengo contornar? Pelo que você conhece da bola? Você acha que dá pra contornar um dirigente chamar o Pedro pra conversa? Se o Pedro já não foi hoje pro treino, tudo bem, foi pro dentista? Ela vai se resolver se for fake do Pedro não querer continuar no Flamengo. Agora, se ele quiser realmente sair do Flamengo, eu acho que vai só facilitar pra que ele saia. Hoje ele quer sair. Hoje eu te dou certeza. Hoje é informação de fonte civilíssima. Hoje ele quer, mas pode estar de cabeça quente também. Então vai acelerar. Se continuar com esse pensamento, eu acredito que vai acelerar esse processo. Ele tinha acabado de renovar agora, 27 de... Sim, sim, renovou. Vai até 2027. Renovou o contrato agora, vindo da Copa do Mundo. E os números, Roberto, fala que com ele, com o Sampaoli, tu não sabe como é Sampaoli, do jeito de lidar com as pessoas, né? Já tá aqui, já, terceira passagem aqui no país. Que o Pedro não quer contato com o Sampaoli. Se você não quer contato com o treinador, como é que você vai ficar? É, eu sei de histórias, assim, que não defendendo o Pedro e também não vendo o lado do Sampaoli, é que o Sampaoli não tem um contato direto com os jogadores. Isso desde a passagem do Atlético Mineiro. No Santos já, o Sampaoli queria matar ele. Ele já não tinha contato, é. Não tinha... Se ele ia o Chulapa, ele ia o Chulapa, ele ia de quê? De motinha, de bicicleta. Roubaram até a bicicleta dele, lembra do Santos? Então, que ele não tem esse contato direto. Cada um... Como assim não tem contato direto? Um treinador que não fala com o jogador? É, fala pouquíssimo. É, isso aí eu sei de algumas pessoas do Atlético Mineiro que já... Mas não é crítica, é o jeito dele, entendeu? Tem treinadores que tem mais abertura, tem outros que tem menos e... E tem jogadores que se simpatizam mais com uns treinadores ou outros. Agora, assim, eu falo que vai ser uma perda grande pro Flamengo, caso o Pedro queira sair mesmo, que não se resolva essa situação. Eu não sei como que vai ser a aceitação depois no dia a dia. A decisão correta foi feita pela demissão do preparador físico, isso é fato. E a manutenção do Sampaoli, você também acha? Se ele não tem... Não, se ele não tem nada... É a mesma coisa amanhã, eu tento me colocar numa situação assim, olha. Se o meu preparador físico agrediu de uma... Saiu daquilo que a gente quer que o ambiente seja, ele tomou a iniciativa de dar um soco e o Sampaoli era totalmente contra, eu acredito que o Sampaoli tenha que continuar também. Agora, isso aqui é fugiu dele. Se o Sampaoli venha dar uma entrevista, ah, o Pedro também exagerou, ele merece... Pô, aí é... Ele vai começar agora. Aí não. Mas eu acredito que uma coisa que talvez o Sampaoli pudesse evitar, talvez ele ajudaria nesse caso. Mas isso que você falou é curioso, né? Que ele falou, tem informações que ele não tinha contato com jogadores no Atlético Mineiro. Isso no Atlético Mineiro ele não tem contato. Como é que o cara é treinador sem ter contato com jogadores? Vocês já tiveram treinador assim? Vocês foram jogadores. Relacionamento... É um pouco mais distante, mas é o jeito dele, eu não tô criticando. Eu só tô falando assim, que ele não tem essa proximidade... Mas todo mundo sabe. Tipo, no treino fala normal, aqui, assim, assim. Agora, fora de lá, não fala, vai embora. Todas as questões que tinham que ser resolvidas, tinham que passar por alguns dos auxiliares dele, para os auxiliares chegarem até ele. São informações que... Isso todo mundo sabe. Já sabe, sabe. No Santos, o Sampaoli trabalhava lá, os caras todo mundo falam. Os caras eram loucos pra matar ele. Funcionários, jogadores, é todo mundo. A comissão técnica, ele limpou todo mundo, pô. Lá, ele chega no Santos, faz uma limpa danada, os caras que já tá lá, o Tipão, Cordoaldo, o Sérgio Chulapa, os staff lá, ele mandou limpar todo mundo, não conversava com ninguém. E andava, quando ele andava na ola, os caras ficavam caçando ele, pra ver se achavam ele na ola. Ele gosta de jogar lá o futebol dele e tudo. Quem é o Sampaoli? É, ele é difícil de funcionamento todo mundo. O Sérgio contou pra mim. Não, mas é que isso eu nunca tinha visto. Treinador que não tem contato com o jogador. Entenda bem. Eu sei, contato fora do treino. É, contato... Não, é o contato no sentido de... Pô, podemos conversar, ele não tem, você tem que passar através de um auxiliar. Não sei se ele mudou ou se não mudou, enfim. Tinha essa coisa já do Santos e do Atlético Mineiro, porque eu conheço algumas pessoas que... Não é crítica, é, sabe? Que é um jeito dele. Então, é que é um cara mais distante, não é um cara mais difícil de lidar. Não tira a qualidade dele de treinador, mas que é um cara que trabalha assim. Agora... E com funcionários também. Com funcionários... Não é só um jogador com funcionários. Com jogadores e funcionários. E jogador a gente conhece. Muitas vezes compra o valor de funcionário. Né? Jogador adota ali o roupeiro, o massagista, aí o jogador dá roupa, carro, até carro já deve. O do Flamengo... O Deni. O Deni foi homenageado, o Maracanã é lotado, cara. Quem trabalhou, eu joguei lá, o Deni era muito querido. Eu acho que é uma questão de bom ambiente, entendeu? Poxa, como você vai... Você passa... Eu saí do Atlético agora, eu passava exatamente 12 horas no clube. Jogava 7, saía embora 7, 7 e meia. Você fica muito tempo no clube, você cruza com o pessoal da rouparia, você cruza com o pessoal que cuida do campo, as cozinheiras, a todos os colaboradores de comissão técnica fixa e jogadores, aqueles que estão no DM, você vai lá na fisioterapia, você... Pô, é impossível você não ter um contato próximo. Agora tem gente que é diferente. Eu falo por mim, que gosto de ter... De estar perto de tudo, de estar fazendo o meu papel, deixando o espaço vestiário para os jogadores, que é sagrado, o Wamp sabe muito bem, mas... De ter um relacionamento para as pessoas de conhecer, você conhecer as pessoas de um ambiente agradável. Eu falo... Estava no Atlético Goianiense agora com a Adson, eu falei, cara, estou muito triste de ir embora daqui, porque eu estava muito feliz, porque era um ambiente muito bom para trabalhar, porque eu me dava bem com todos. Um ambiente todo mundo sorridente, da cozinha, da rouparia, do pessoal do campo, da assessoria, que lá era aberto para os torcedores, às vezes, acompanhar os treinos. Então, é isso que é um ambiente saudável. Mas, enfim...